Eu queria agradecer em nome da Academia Paulista de Jornalismo, que em outubro completou seus 43 anos e, como eu estava dizendo ao Tiago de Menezes, entre outras funções, nós estamos aqui para perpetuar os nomes, dos grandes nomes da comunicação. Entre os nossos membros tivemos, nesses tantos anos, Blota Júnior, Maurício Loureiro Gama, Joia Júnior, Salomão Esper e, nos reunindo todos os anos, estamos lutando, inclusive, para reativar a entidade. Agradeço a ANSEC e a sua diretoria, porque, como dizia Camões, honrarias, honrarias, melhor tê-las e merecê-las do que merecê-las e, aliás, melhor merecê-las e não tê-las do que tê-las e não merecê-las. Obrigado, ANSEC. Obrigado. 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 Obrigado.